MAUUUUUU 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 Vamos diminuir né, ali já tem polícia Motovlog Tô abaixo do limite Eita porra, um bagulho azul QUÊ? Tô abaixo do limite Eita porra, um bagulho azul Olha os malucos Bateram no radar, vai vendo Comiram radar Não sei se deu pra vocês verem o malucinho azul Caralho, eu ainda mando um policial Xixi xixi A boizinha ali ó Rão Eu acho que é ela que tá ali ó A que tava dando mole ontem Não, não, vambora Não, não, vambora Bate alguém, alguém bate Caralho Que isso cara Puta que pariu mano Arrancou Nossa mano Com a tampa Caralho viado E o moleque deixou E o moleque deixou Boa tarde Vini Estou conhecendo o seu canal hoje Estou gostando muito do conteúdo Parabéns, continua assim Ah é? Olha o conteúdo aí ó Tá gostando do conteúdo? Caralho 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 Arrancou a tampinha do... Ih caralho Ó a derrapadinha Vou pra praia Que isso mané Tem vídeo dele atropelando o povo? Tem vídeo dele atropelando o povo? Hahahaha Que isso? Ele é bebê do meu pai Cadê pô? Vem pra cá, vem pra cá pro lado de cá Bora Deu a... Deu a... Tamo junto família, valeu Esse foi o videozão de hoje Dia de rolê Deu a porra véi Tu viu mano? Caralho Nunca ouvi um bagulho desse na minha vida mano Um vício de 40 anos Que isso? Ó que loucura velho Que? O... Porra arruma lá pra mim Por favor Ah tu vai sair? Então deixa, deixa que eu arrumo Tem que arrumar mesmo Tô trabalhando Meu Deus Estourou? Caralho Que isso mané Ó que loucura velho O... 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 Caralho Que loucura velho Olha rapaziada O fio ainda pegando fogo mano Olha que loucura galera Tudo correndo velho Meu irmão Caos total aqui no Recife mano Dia de caos Ó o céu Véi tá vendo que o céu tá claro doido? Caralho velho Tá de noite mas o céu tá claro Que isso mano Olha que loucura mano Fim do mundo Fim do mundo Ó ó É Jesus voltando Que que é isso? Mano vem pra cá Ih caralho Eu gosto de ver assim ó Briga de pobre Compartilha se você... Compartilha se você... Caralho Valeu Valeu paisão Ficou de bola Que Isso mano Caralho Ah! Você é burаю né mano Porra, valeu, porra, valeu, me ligado mesmo, te atrasei, né? Valeu, mano, não, tô atrasado, pô, vai, né? Não, 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 não. Isso, o Helitor, beleza? Oi? Pode comer, não, amigão? Oi? Pode comer? Não pode não, brother. Que isso, cara? Beleza? Tudo bem? Boa. Manda aqui, né? Isso, manda aqui, você não Colocou o número? Colocou? Você manda aqui? É, vamos lá, vamos lá A nossa sala do manda aqui? Beleza Caralho, oi? Ah, mas a sua esposa lá? Da hora E a sua esposa A sua esposa está lá na nossa sala? Isso Ela está internada lá? Tu já viu isso, tá maluco? Olha esse aqui, né? Ei, ele está rodando o anel, velho, encaminando um aqui, mano É... Não, claro, é verdade Ele conversando para ver se não vão roubar ele, então Olha aqui não, olha aqui não Ah, tudo legal Se veste igual a tu, eu só usei uma camisa Ah, foi o Wellington que pediu para você? Vai ser fumado, hein? Ah, foi o Wellington que pediu para você? Vai ser meu Wellington, né? Ah... Ih, valeu, Bina! Ai... Já está on, on, on Duas horinhas já É nada Tu é mó setinho, Larissa Posso ir lá, demorou Tem mó moquirando Entra aqui primeiro à direita Não, pode ir Você mora aqui? Eu moro lá em Caipas Tu é 7-1 Mas tem um antimento que mora aqui na rua Fluminense aqui em cima Tu é muito linda Olha Lá ela mora na rua do... Na adega do pai Sabe ali a adega do pai? Sim Eu te amo Pode ir? Olha a carinha dele Já sabe o que vai rodar, né? Eu deixei o almoço ainda agora Eu deixei ela aqui, ó Entrou aqui para você ver ela Está aqui lá nos prédios Aqui Minha princesa africana Ih, caralho Caramba, mano Aqui Ih, caralho, ó Entrou aqui para você ver ela Foi mamado, hein Aqui Caramba, mano Caramba, mano Caramba, mano Truta, truta Mano, mano Eu tenho família aqui Você vai me roubar aqui, mano Irmão Está desligado Está desligado Está desligado Está desligado Está suave, está desligado Está desligado Está desligado Tá bom, tá bom. Tá bom. Bruto, por favor, mano. Mano, por favor. Mano, mano, por favor. Tá bom, tá bom. Abaixa a cara. Tem um dinheiro aqui. Tem um dinheiro aqui. Caralho, mano. Não vou fazer isso comigo, não, mano. Não vou pegar o passageiro aqui direto, mano. Eu não vou tentar nada. Tá me dando tesão? Por favor, mano. Não vou fazer isso comigo, não, cara. Tá bom, ô, cara. Por favor, faz isso comigo, não, mano. Mano, faz isso comigo, não, mano. Por favor, mano. Cara, eu atento à comunidade. Deixa eu sair fora. Eu vou sair fora do bagulho, mano. Cala a pouco. Cala a pouco. Caramba, mano. Aqui, o dinheiro. O dinheiro que eu fiz aqui. Não demora muito. Leva só no meu dinheiro, deixa pra você. Salve, paizão. Por favor, não. Vai, deixa. Sai fora do carro. Você vai levar meu carro? Eu vou te explodir na pala. Você vai levar meu carro? Vai, eu vou descer junto com você. Se você ficar, você convê. Pode achar. Você vai levar meu carro, mano? Porra, olha lá. Não vai levar meu carro lá, mano. Caralho, que pica. Travado na digital. Caralho, mano. Caralho, que foda. Que bom, mano. Olha esse som de moral. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pernas. E debaixo das suas alças, te confiarás. A sua verdade terá o teu escudo e broquel. Salmos 91, 34. Primeiro. Deus é tudo, Alcainan. Quem salvou você não foi isso aí não, meu filho. Se não fosse o aplicativo, vazou o Donda. Mano, se não fosse o aplicativo, ele tava fudido, pô. Tudo errado, ó, ó. Vítimas da sociedade somos nós. Aham. É sim. Como sofre o hétero? Como vocês puderam acompanhar no vídeo, esse foi só um trechinho que eu coloquei pra vocês. Porque tem muito mais coisa registrada. Porque até a bateria do meu telefone acabar, ele registrou tudo que aconteceu. Ele chegando em casa, tirando o telefone do bolso, mostrando as coisas que roubou. Como que ele me roubou? Caralho. Olha isso. Dois bilis, tá? Esse carro dele tá lá na rua dos prédios. Lá da casa do pote. Caralho. De ala, né? Bombou. Olha que filho da puta, cara. Oi? Pica esse aplicativo. Inclusive, na paisagem, ele ficou fazendo mó away, pás. Filho da puta, filhão. Perdi. Mãe, tá me roubando aqui. Eu falei, você que tá gritando, você vai ver, desgraçado. Eu tô ligando a minha cara, mano. Eu sou lá de Itaipa. Nossa. Ele falou? Arruma a postura. Sou fisioterapeuta do Rio de Janeiro e estou me sentindo a comandar. Daí, fisioterapeuta. Olha a minha postura aqui, ó. Olha a coluna aí, ó. Vai cuidar dos outros, vai, rapá. Vai salvar a vida, rapá. Vai ajudar quem precisa, rapá. Seu vagabundo. Meu filho, calma. Seu vagabundo. Fez 10 anos de faculdade pra ficar vendo live, rapá. Vai trabalhar, rapá. Um sábado desse. Aqui, ó. Tá torto aqui, ó. Vem ajeitar aqui, ó. Aqui, doutor. Tá torto aqui, ó. Ajeita aqui, ó. Seu bosta. Ajeita aqui o tortão aqui, seu vagabundo. Aqui, ó. L5 e L6. Aqui, a coluna aqui, ó. Seu vagabundo. Acho que a ele olha aqui do meu saco. E, ó. Se eu te ver de carro, ó. Não anda de carro que nesses caras estão andando, não, filho. Senão, tu vai ser o próximo. Arruma a postura. Qual o teu carro, fisioterapeuta? Qual o teu carro? Vai ficar fodido, hein. Vai ficar pegado, hein. HB20? É a cara do crime. Cavalo! Passar a marcha, fisioterapeuta. Valeu, assistência. Tamo junto, cara. Caraca, pica, mané.